Além de ser uma das maiores rappers do mundo, Nicki Minaj é uma mulher poderosa que sabe bem como gastar sua fortuna. Mas você já parou pra pensar em como vive esta polêmica celebridade? Neste vídeo, você vai descobrir tudo sobre a vida luxuosa de Nicki Minaj. Carreira! Nascida em 1982 na cidade de Porto da Espanha, capital de Trindade e Tobago, uma ilha caribenha, Onika Tanya Maraj Petit, mais conhecida como Nicki Minaj, é uma famosa cantora e compositora. Aos 5 anos de idade, ela se mudou para Nova York, onde integrou grupos de teatro para tentar a vida como atriz e posteriormente como cantora. Ela chegou a integrar um quarteto de rap, mas realmente começou a ganhar espaço e mostrar seu talento fazendo participações musicais com outros grandes artistas. Com o tempo, a rapper foi crescendo na mídia, lançando várias canções de sucesso como Monster, Super Bass, Pound Elimin, Araconda, Vala, Side to Side, entre muitas outras. Ela também já participou de vários filmes e programas televisivos, com destaque para seu trabalho como jurada em American Idol. Ao longo de sua carreira, Nicki Minaj recebeu mais de 190 prêmios por seu trabalho impecável, sendo considerada o maior nome do rap feminino no mundo. E com tamanho prestígio, a artista pode usufruir de uma vida bastante luxuosa. Mansão em Beverly Hills Uma das mais emblemáticas casas que Nicki Minaj já morou fica em Beverly Hills, na Califórnia, Estados Unidos. Construída em 2008, a mansão de estilo mediterrâneo possui aproximadamente mil metros quadrados. Fica no alto de um desfiladeiro, proporcionando uma bela vista para a cidade. Ao todo, são nove quartos, oito luxuosos banheiros, tendo a propriedade muitas janelas, que oferecem um ótimo paisagismo em qualquer que seja o cômodo. A casa também conta com uma garagem com cinco vagas, amplas salas com lareira para os dias mais frios, uma biblioteca com prateleiras de madeira embutidas, gigante closet e uma cozinha americana moderna e bem equipada. Estimam que Nicki Minaj pagava cerca de 35 mil dólares por mês para alugar a mansão, mas após sofrer uma invasão na propriedade e perder mais de 175 mil dólares, ela se mudou do local. Hoje, quem aluga este imóvel avaliado em 14 milhões de dólares é a cantora Maria Carey. Mansão Malibu Nicki Minaj também já viveu em uma luxuosa mansão de tirar o fôlego na cidade de Malibu, na Califórnia, Estados Unidos. Localizada em um lote de 8 mil metros quadrados, com vista para o mar e uma colina privada, a casa de visual moderno possui 700 metros quadrados de área construída. No interior, a bela mansão conta com sete quartos espaçosos e oito banheiros com acabamentos sofisticados e com banheira. Uma cozinha gourmet com aparelhos de aço inoxidável, escritório executivo, além de vários outros ambientes abertos e integrados, todos com muita luminosidade natural. Já no exterior, há uma grande área gramada, onde é possível apreciar a brisa do mar e toda a região da cidade, sendo realmente um refúgio natural de privacidade. Algo que impressiona no imóvel é a piscina de 22 metros de comprimento, que se adentra dentro da casa, contando com uma janela para o meio da sala, além de ter uma banheira de spa com 14 jatos, para momentos relaxantes com vista para o oceano. Uma cozinha de apoio externa garante facilidades na hora de realizar um churrasco ou no preparo de refeições em uma data de festividade. Esta propriedade construída em 2010 foi um pouco mostrada na série Nicki Minaj My Truth, porém descobrimos que a casa foi demolida, restando hoje apenas o lote à venda no mercado. Até 2017, a antiga mansão da rapper valia algo em torno de 6.3 milhões de dólares, enquanto atualmente o lote é anunciado por quase 3 milhões de dólares. Mansão atual Para cuidar de sua segurança, Nicki Minaj não gosta muito de exibir seu atual endereço. E muitos curiosos se perguntam onde a artista está morando atualmente. Tudo indica que seu lar fica em Calabazas, na Califórnia, cidade que abriga várias outras celebridades como Will Smith e o filho mais novo de Michael Jackson. Não há muitos registros da propriedade divulgados na mídia, mas pelas fotos que a cantora compartilha nas redes sociais, dá para observar sua propriedade como cenário. O local, além de contar com uma vista panorâmica para a cidade e com uma ampla área gramada, possui uma bela piscina com acabamentos em pedras e uma refrescante cascata com um escorregador para crianças. No interior, a casa parece ser bastante clássica e clean, tendo paredes brancas e piso de madeira, o que traz mais aconchego e conforto ao ambiente. E apesar de não se saber mais detalhes, como a dimensão e o valor da nova residência da rapper, por sua estrutura, é de se imaginar que vale uma boa grana. Carros Se tem algo que Nick Minaj gosta de gastar seu dinheiro, é com automóveis de luxo, estando sempre aparecendo na mídia usufruindo de suas máquinas nada básicas. Um dos veículos mais baratos de sua garagem é uma Range Rover Autobiography, um 4x4 robusto e requintado que proporciona passeios aventureiros com muito conforto. Para adquirir um desses, é preciso desembolsar cerca de 180 mil dólares. Outro carro que a Musa já foi vista dirigindo, trata-se de um Bentley Continental GT, sofisticado automóvel repleto de sutilezas em seu design, que constroem algo único e bastante luxuoso. Não é à toa que ele custa por volta de 200 mil dólares. E parece que Nick Minaj realmente gosta da marca Rolls-Royce, compartilhando em suas redes sociais mais de um modelo. Um deles trata-se do Cullinan, veículo urbano de muita classe e alto desempenho, que custa cerca de 330 mil dólares. Já um dos veículos da Rapper, que mais chama atenção, é sua Lamborghini Aventador Pink, super esportivo com design e inspirado no aeroespacial e motor potente. Capaz de atingir os 355 quilômetros por hora e acelerar de 0 a 100 em 2,8 segundos. Não é à toa que para usufruir deste carro, Nick teve que desembolsar por volta dos 400 mil dólares. Não é pra qualquer um. Jatinho Nick Minaj, uma das maiores rappers do mundo, possui a sua disposição confortáveis transportes aéreos para conseguir cumprir sua agenda de shows e compromissos com tranquilidade. Ela já usou bastante, por exemplo, o jato Gulfstream G4, um bimotor executivo para longas distâncias capaz de acomodar até 14 passageiros com bastante conforto. E o preço desta aeronave semi-nova é de aproximadamente 25 milhões de dólares. Com o passar do tempo, Nick aumentou sua fortuna e também o tamanho do seu jatinho. Ela já usufruiu da mesma marca um modelo mais atualizado e mais luxuoso, o Gulfstream G550. Com 30 metros de comprimento, este transporte aéreo de cabine alta e espaçosa conta com uma cozinha compacta, uma área de refeições, banheiro e uma sala de estar. O jatinho é capaz de transportar até 13 passageiros e acomodar durante uma noite de sono até 6 pessoas. Um verdadeiro lar móvel. E para adquirir um jato como esse, é preciso desembolsar cerca de 40 milhões de dólares. Ou então, fretar pelo valor de 7.600 dólares a hora. Viagens Nick Minaj saiu de uma infância humilde para hoje poder viver uma vida bastante confortável e também regada a muitos luxos. Uma das coisas que seu dinheiro e sua fama podem lhe proporcionar é acesso a lugares incríveis. Uma viagem a trabalho para a Austrália, por exemplo. A rapper ficou hospedada em um dos quartos mais requintados do W Hotel Brisbane. A suíte, moderna e colorida em questão, é a Extreme Wall, que fica no 33º andar e oferece uma vista deslumbrante para o rio, as montanhas e a cidade. São 200 metros quadrados só para a minagem. Tendo, inclusive, um bar onde pode-se receber convidados para uma festinha após os shows. Não é à toa que as diárias nesse local custam cerca de 4.500 dólares. Outro passeio que a cantora já fez foi as Ilhas Turcas e Caicos, para comemorar o seu aniversário de 34 anos. Na ocasião, ela alugou uma propriedade de luxo composta por três casarões e uma praia particular, em um terreno de 35 mil metros quadrados. No total, são 23 requintados quartos, cada um com seu diferencial, sala de cinema de luxo, sauna, sala de spa, academia, quadra de tênis, várias piscinas e banheiras de hidromassagem. E para celebrar a vida nesse local, Nicki Minaj teve que desembolsar 10 mil dólares por diária. Compras de luxo Na cultura do rap, os cantores são bastante conhecidos por ostentar bens materiais. Isso não seria diferente com a rapper Nicki Minaj. Em uma entrevista para revistas, a cantora já contou que costuma gastar 50 mil dólares por mês com os sapatos das grifes Versace, Saint Laurent e Fendi. Mas parece que ela realmente gosta de joias. Ela possui, por exemplo, um relógio rosa bastante exclusivo do modelo Richard Mille RM072. Uma das oito unidades existentes no mundo, o qual vale cerca de um milhão de dólares. Para comparecer a eventos, como na premiação da MTV, Minaj surgiu com um look enfeitado por vários acessórios de diamante, como anéis, gargantilha e pulseiras que valem mais de um milhão de dólares. Outro objeto de valor que ela carrega consigo é sua aliança de casamento, produzida por Raffaello & Co., que custa por volta dos 1.1 milhão de dólares. Negócios Não só de rap vive em Nicki Minaj. Ela, na verdade, tem um vasto leque de empreendimentos, sendo um exemplo como mulher de negócios. Para se ter uma ideia, ela já chegou a lançar um aplicativo para celulares que trata-se de um dicionário de gírias, o My Pink Friday. Ela ainda conta com 3% dos serviços de streaming Tidal, o que representa um alto investimento em sua carteira. Outra fonte de renda da cantora é com publicidade. Ela já participou de campanhas de várias empresas, como dos celulares Nokia, refrigerantes Pepsi e Moda Adidas. Também já teve produtos licenciados lançados em parcerias, como sua coleção de batons, como a MAC Cosmetics, sua linha de esmaltes e de perfumes, tendo mais de 8 fragrâncias. E as redes sociais da artista é um belo outdoor para suas publicidades. Afinal, ela conta com um alto número de seguidores. No Instagram, por exemplo, ela possui mais de 160 milhões de fãs, onde posta fotos indicando marcas como a grife de moda Fendi, além de divulgar seus produtos e suas músicas novas. Muitas pessoas que acompanham o trabalho de Nicki Minaj devem se perguntar quanto a artista faturou ao longo de sua carreira. Para se ter uma noção da relevância da cantora, logo no começo de sua trajetória, ela chegou a receber 50 mil dólares só para fazer um rápido verso na música de algum colega, como ela mesma afirmou na canção Monster, de Kanye West. Além do dinheiro com a venda de álbuns, singles e com seus shows por todo mundo, a cantora recebe bastante dinheiro nas plataformas digitais. Com seu canal no YouTube, o qual conta com mais de 23 milhões de inscritos, ela já soma mais de 8.7 bilhões de visualizações. Este alto número de views pode representar uma renda total, apenas com um AdSense de dezenas de milhões de dólares. A rapper também recebe por cada uma das reproduções de suas músicas nas várias plataformas de streaming, como Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon Music, Tidal, entre outros. Para se ter uma ideia, no Spotify, suas 10 músicas mais famosas somam mais de 6 bilhões de plays, representando um faturamento de aproximadamente 20 milhões de dólares. Isso tudo sem contar o dinheiro que Minaj já fez nos cinemas e na televisão. Ela já atuou, por exemplo, no filme The Other Woman, e já dublou as animações Ice Age, Continental Drift e The Angry Birds 2. Já como jurada do American Idol, estimam que ela recebeu cerca de 12 milhões de dólares. E apesar de não saber ao certo qual é a fortuna da grande artista, algumas fontes estimam que seu patrimônio seja de 100 milhões de dólares. Porém, com tamanho sucesso e variadas fontes de renda, pode ser que nem que Minaj tenha uma fortuna ainda maior.